Para quem está chegando agora e vendo este vídeo, é sempre uma honra estar com vocês. Sempre bem-vindos ao canal Receitas do Noca. E a dica de hoje é simples de preparar e com ingredientes baratos e acessíveis, que você usa no dia a dia em casa e em suas refeições. Com 3 ingredientes, vou ensinar uma receita que vai ajudar muito a melhorar a sua saúde. Para você que está precisando de um suplemento alimentar poderoso, natural e diferenciado, para ajudar em problemas de saúde já existentes, ou mesmo em caráter preventivo. Este suco com uso contínuo, pode fazer milagres em sua vida. Vai ajudar a reduzir níveis elevados de colesterol e triglicérides, além de diabetes e outras doenças crônicas. É importante destacar que a bebida não deve ser tomada como medicamento, mas sim como suplemento alimentar. A sua principal vantagem é que ajuda a regular o metabolismo de gorduras, reduz o risco de doenças cardiovasculares e melhora o condicionamento físico. E o principal disso tudo é ajudar na nossa imunidade. É ela que nos protege de todos os perrengues, das viroses que estão no ar. Vamos ao preparo? Primeiramente vou cortar um dente de alho, e colocar no liquidificador. Alho é um remédio natural, um antibiótico potente, pois possui a substância alicina. O alho tem afinidade com o seu endotélio, parte das suas artérias, prevenindo infarto, AVC e inchaço do linfedema. O segundo ingrediente é um limão. Limão tai chi é o melhor. Outros tipos dão certo também. Mas esse é o melhor que conheço. Cortamos o limão. Lavamos bem antes, é deixando de molho no bicarbonato que tira as toxinas dos agrotóxicos, com a casca. Que possui flavonoides específicos e uma substância especial chamada esperidina. A esperidina tem um incrível poder anti-inflamatório e que vai ajudar a ativar a circulação, além de estar presente em muitos medicamentos para problemas de circulação. E o principal componente do limão é o óleo essencial presente em uma região, do limão, que diminui o açúcar no sangue. Esta diminuição do açúcar no sangue bloqueia o envelhecimento e a inflamação sistêmica, ajudando quem tem fibromialgia, lúpus, sinusite e outros problemas diversos de saúde. Para quem tem diabetes, essa receita fará toda a diferença. Como funciona? Vai diminuir os seus triglicérides, ou seja, a inflamação vai melhorar, vai reduzir o açúcar no sangue. Esse é o grande segredo que eu vou explicar e que vai ajudar principalmente depois dos dias em que se come muito. Vai ajudar a reduzir a gordura no fígado, a gordura visceral ou dura, que fica no meio dos órgãos e que os médicos dizem ser perigosa. Além disso, vai ajudar a reduzir a gordura localizada. Não é milagre, é ciência. Se você consegue regular o açúcar no sangue, vai regular a insulina e o metabolismo fica mais rápido, melhora a imunidade. Está gostando desta dica? Escreva nos comentários se você sofre com problemas de colesterol, diabetes ou triglicérides. Aproveita e deixa um like para apoiar o canal e se puder compartilhe esse vídeo para mais pessoas que estejam precisando. Se você pega gripe facilmente, se tem dor de garganta constante, essa receita vai te ajudar muito, pois ela tem um poder antibactricida muito forte. Alho e limão podem mudar a sua vida e acrescido do vinagre de maçã ficará mais potencializado. Adicionamos uma colher de sopa de vinagre de maçã. Por que o vinagre de maçã também tem um grande poder de reduzir o açúcar no sangue e de reduzir a insulina? Quando você joga vinagre no alimento, reduz o índice glicêmico deles, onde o índice do açúcar diminui muito. O açúcar envelhece e inflama. É terrível para fibromialgia. Então se você tem fibromialgia, diminua o açúcar. E em menos de um mês suas dores vão diminuir ou se esvair gradativamente. Bata bem e guarde na geladeira por uma semana. Tome uma colher de sobremesa em jejum. A primeira colherzinha em jejum, sendo puro, se optar por não diluir, no litro de água. A segunda colher antes do jantar. Ou dilua essa mistura em um litro de água e tome meio copo duas vezes ao dia. E de uma forma ou de outra, deve ser usado preferencialmente em jejum, antes do café da manhã. Pode também ser consumido durante o dia, desde que não seja ingerido junto com refeições. Além disso, é importante lembrar que é essencial você consultar um profissional de saúde antes de começar a tomar este suco. Espero que tenham gostado deste vídeo e se puderem compartilhem essa dica e deixem também um like para nos ajudar no engajamento junto ao YouTube. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Paz e bem, sempre. Tchau, 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 tchau.